Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da H-Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, seu canal preferido, amado, mais legal do YouTube, moçada. É isso aí. Se você assistir três vídeos nossos, você vira fã do canal. Você vira fã do canal. Pra você ter uma ideia de quanto que as pessoas viram fã do canal, existem inscritos nossos que estão fazendo uma segunda maratona. Fizeram a primeira maratona assistindo os vídeos antigos e já estão na segunda, revendo os vídeos antigos. E olha que nós estamos falando mais de 700 vídeos. Eugênio, 700 vídeos, Eugênio. Você acredita nisso? Que vídeo, hein? Mais de 700, gente. Rapaz, nós não brincamos não. Quando nós pegamos na orelha, nós pegamos na orelha e trabalha. É isso aí. Como vocês estão vendo ali, olha o que nós temos aqui. Hilux S10, olha. Chevrolet S10. General Motors S10. Vamos dar uma olhada. O que vocês gostam de ver é caminhonete, moçada. O que vocês gostam de ver é caminhonete. Olha aí. Primeira geração da S10. S10, primeira geração desta nova geração. Entenderam? Primeira geração desta geração. S10, incrivelmente preta. Vamos partir logo para o abraço aqui. Aqui, 123 mil quilômetros rodados. 2013. Junta de válvula, kit corredentada, troca de corredentada e vazamento na tampa de válvula. Aqui vocês já sabem como é que é o protocolo Águia, certo moçada? Dá uma olhada aqui que beleza de serviço. Está vendo? Agora está no ponto que vai começar a aplicação do protocolo Águia. Que é a higienização total desses componentes. Essa correia dentada que vocês estão vendo aqui, essa ainda é a correia dentada velha. Está aí, pelo que eu entendi, a 120 mil quilômetros, certo? Está ela aí. A gente vai trocar a correia, os tensores. Esse tampão tem que ser removido para fazer, colocar a ferramenta de ponto aqui. Bem esse tampão onde eu mostrei para vocês. Esse tampão de borracha. Remove-se ele e trava com uma ferramenta de ponto. Ferramenta de fazagem da Raven para esse motor aqui, certo? Vamos fazer a troca da junta da tampa de válvulas. Como vocês viram ali também, temos aqui a tampa de válvulas com vazamento. Olha lá. Deixa eu mostrar para vocês. Vou esticar o pescoço aqui. Agora vocês vão lá pertinho do vazamento agora. Opa, espera aí que o fio do microfone me enganchou. Agora vamos lá. Olha aí, moçada. Agora, com esse pau de selfie, a gente tem imagens em HD. Olha aí, moçada. O vazamento da tampa de válvulas. Olha só. Está vendo? Então vamos fazer a troca da tampa de válvulas, da junta, certo? E mais a troca da corredentada. Troca da corredentada, obedecendo o protocolo Águia, onde iremos higienizar todo esse componente aqui, todo o alojamento da corredentada. Essas polias, essas... Essas... Esses tensores, tudo. Muito bem. O radiador foi removido. O radiador foi removido. Aqui está o condensador do ar-condicionado. O intercooler também na frente desse carro. Nesse caso, esse grandão aí é o condensador do ar. O intercooler fica na frente. Vamos fazer uma lavagem do painel frontal, como vocês já conhecem. Está aqui o radiador. Radiador. Vamos fazer... Vamos limpar o radiador também. Limpar esse defretor do radiador. O defretor do radiador é essa peça aí, ó. Quadrada. Esse... É um defretor mesmo. Vocês percebam que aqui, ó. É a hélice, ó. A hélice fica aqui dentro. E ela canaliza o ar para passar sempre pelo meio da colmeia. Que o que resfria esse bloco aqui, né. A colmeia que resfria a água. Então a gente tem aí esse defretor para canalizar o ar. Aqui mais um suporte do defretor. Também será devidamente higienizado. As tampas dianteiras do... Da correia dentada. As capas, né. A gente vê que elas, ó. Vamos fazer o antes e o depois dessas capas aqui. Certo? Essa aqui é a parte interna. Que fica em contato com a correia. Olha a sujeira. Daqui a pouco vocês vão ver o protocolo águia aplicado nessas correias aí. Nesse defretor. Como eu já falei em outros vídeos. Esse motor. A marca desse motor é VM Motori. Motor italiano. VM Motori. Olha aí. A parte interna da capa. Toda empurada, certo? Vamos mostrar para vocês já já. Após a aplicação do protocolo águia. Portanto. Um vídeo de S10 com 120 mil quilômetros. Fazendo um serviço de troca de correia dentada. E junta da tampa de válvulas. Pronto. Eu estava ajeitando aqui. Estava encolhendo a extensão do suporte ali. Do pau de selfie. Não tem um nome mais bonito não. Suporte. Beleza, moçada. Como eu estava falando para vocês. Se vocês assistirem dois vídeos. Nosso três vídeos. Vira fã. Vira fã do canal. Nós somos o canal de caminhonetes mais carismático do YouTube. E mais familiar também. Pode ter canais maiores. Mas mais familiar não tem não. Nós somos dos mais familiares. Beleza, moçada? Vídeos de segunda-feira tem vídeo. Terça-feira tem live. Toda a teoria. O horário que vai o vídeo ao ar é 19 horas. As 19 horas de Brasília. A live são as 20 horas de Brasília. Quarta-feira vídeo. Quinta-feira vídeo. Na sexta-feira algum outro evento. Enfim. Beleza? Na sexta-feira é o dia que a gente deixou para a folga do canal. Sabadão de manhã tem o vídeo dos inscritos. Que é o vídeo das perguntas e respostas. E domingo, quando tem algum vídeo especial, a gente coloca domingo de manhã. Beleza? Então é isso aí. Vamos acompanhar já já o protocolo Águia nessa S10 aqui. Vídeo? Olha o crente. Olha o crente tirando onda aqui, moçada. Fala, crente. E aí, galera? Beleza? Não é que, galera? É moçada do BDA. Moçada do BDA. Como vocês estão? Belezinha? Falou, crente. Troca da junta da tampa de válvulas da S10. Olha como essa S10 está bonita por dentro do motor. Olha que motor que ficou top. Ou melhor, que ficou não, né? Que está top. Impressionante, rapaz. Com 120 mil quilômetros. Como que está bem conservado. Isso aqui, moçada, é sinal de dono que cuida. Troca o óleo no período correto. Ou até antes. Coloca o óleo correto. Entendeu? É isso aí, moçada. E olha que interessante, moçada. Para tirar a tampa de válvula da S10, tem que tirar o capu fora. Como vocês estão vendo, o capu está fora. Tem que tirar a churrasqueira ali, ó. Tirar a máquina do limpador de para-brisa. Só para chegar na junta de válvula. É muita mão de obra, né? Muita mão de obra. Olha aqui, juntando de válvula aqui, ó. Menino chinês colocou. Novinha, moçada. Olha o protocolo AG. Tudo limpinho. Higienizado. Menino chinês. Está agarrado na orelha, moçada. É isso aí. Está vendo aí, moçada? Então, às vezes a gente fala assim. E se não fizer esse serviço aqui, fazer meio por baixo ali, meio enfiando a mão, meio estragando as coisas. Aí, moçada, essa junta vai ficar sempre vazando. Não vai dar para higienizar o ambiente. Olha só. Olha lá no cantinho lá, ó. As duas meia-luas lá no canto. Está vendo? As duas meia-luas aí, ó. Está indo limpinho. Você acha que vai chegar a alcançar a mão aí, se tiver todas aquelas peças em cima? Não vai. Não alcança. E não encaixa junto direito. Tem mais essa. Não vai encaixar junto de forma correta. Então, protocolo AG, a gente faz todo o serviço. De forma para resolver para o cliente. Para ele não ficar se incomodando, beleza? E volto a falar, né? Nota 10. Esse... Esse... O motor, ó. 120 mil-longos. Está limpinho, hein? Show de bola. Gostei, hein? Gostei. Gostei de ver esse motor do S10 aí, moçada. É isso aí. Junta da tampa de válvula concluída. Olha que beleza o serviço do menino chinês, moçada. Vocês estão vendo que foi um serviço qualificado, né? A gente olha assim, vê todo o serviço, tudo montado certinho. Todos os parafusos, os canos no devido lugar. É como eu sempre falo para vocês. Quando o carro é original, eu exijo que se monte com tudo original no seu devido lugar. Quando o carro já foi mexido, a gente corrige e deixa ele original. Entendeu? Então temos aí, moçada. Olha que beleza. O serviço do menino chinês, a limpeza, a higienização dos componentes. Tudo devidamente montado, certinho. Serviço Top Gun. E agora vai montar ali a churrasqueira, moçada. Mão de obra bem grande aqui para trocar essas juntas tampas de válvulas. Mas vamos fazer um serviço, como eu já falei, serviço diferenciado. Protocolo Águia, né? Protocolo Águia é uma forma superior de manutenção automotiva. Protocolo Águia de troca de correia dentada. Vocês viram como estava antes. Agora está pronto para receber a correia nova. Dá uma olhada na higienização que o menino chinês aplicou nessas peças. Formidável, né moçada? Formidável, não é mesmo? Vocês já viram aqui a gente tirando outras oficinas aí. Tinha até óleo nas tampas. Tinha até óleo. Aqui aquele tampão, certo? Esse aqui é o tampão que precisa tirar para colocar a ferramenta aqui. Ô menino chinês, como é que você falou? Ela estava fora do ponto um dente. Moçada estava fora do ponto um dente. E essa polia aqui, ela é louca. Está vendo? Ela não tem chaveta. Ela para só na pressão aí. E aí tem que ficar bem apertado esse parafuso. Ele não estava com aquele aperto sensacional. Não é aquele aperto correto. O aperto. Está meio fora de ângulo a câmera. Então, ó. Essa polia é louca. Está vendo? Ela está no eixo. Tirar fora aqui. Ó, está lá no eixo. Não tem chaveta. Certo? Então, é presa só na pressão do aperto aqui, ó. E estava meio frouxo. E estava fora do ponto. Aí como é que descobriu que estava fora do ponto, Netão? Porque estava com a ferramenta de fazagem, né? Você já conhece a nossa ferramenta de ponto. Essa aqui, ó. Estava instalada lá. Que essa ferramenta, ela só entra se tiver no ponto. Se não tiver no ponto, não entra. Isso que é interessante essa ferramenta. Aí o que acontece? Vamos colocar ela no ponto. Quem disse que ela entrava? Aí vai, vai, vai. Aí nós descobrimos que estava fora do ponto um dente. Aí você tira do ponto. Aí você tira fora do ponto e acerta depois agora. Beleza? Então vai ser montada aqui a correia nova. Tensor. E claro, vocês... Arrastam. Eu estava mostrando só a parte do alojamento da correia dentada aqui no protocolo Águia. Agora vamos ver a frente do motor aqui, ó. Olha o condensador do ar-condicionado limpo. Tudo limpo aqui. Toda essa parte da frente aqui, ó, do motor, onde a gente vai trabalhar, tudo devidamente higienizado. E aqueles componentes que eu mostrei para vocês, tampa, radiador, defletor, já está no lavador. Então daqui a pouco, vamos conferir todo o protocolo Águia na troca da correia dentada, desta rea S10, incrivelmente preta. Sabe como é que é o nome do filho do Dona Scaminetti? Sócrates. Aí eles chegaram lá no cartório. Aí eu falei, ah, filósofo famoso. Aí o pai dele, não. É o volante do Corinthians. Será que é corintiano? É isso aí. Eu estou falando que esses dois estão olhando para mim aqui, ó. Ficou até vermelho agora o corintiano aqui. As tampas da correia dentada. Olha aí, moçador. Acabaram de chegar do lavador aqui. Olha só. Ainda estão molhadas ainda. Estou mostrando para vocês que aqui a gente lava as capas, está vendo? A gente lava as peças. Viu, Zé da Venda? Quem não está entendendo Zé da Venda, Zé da Venda é que as pessoas que ficaram para mim lavar, achando que eu não sei que tem que lavar antes. Claro que eu sei, moçador. Mas não tem hora que não dá certo, beleza? Aqui as capas da correia dentada. Aqui o radiador. Também. Olha aí. Lavadinho. Pronto para voltar para o carro. E esse, como eu digo para vocês, é o protocolo AG. Aqui o defletor e o suporte. Também higienizados e lavados. Vocês viram no começo do vídeo como que estavam. Estão vendo agora o antes e o depois. E o menino chinês, quem está trabalhando, querendo montar, moçada. O carro é para hoje, né, menino chinês? Filho de dona Salete. Então é isso, moçada. Aí a correia dentada, já mostrei no ponto, né? E o menino chinês está aqui, agarrado na orelha. Agora sim, ele vai começar a secar as peças. Olha lá. Troca a correia dentada da S10 no protocolo Águia. Serviço pronto. Está aí, moçada. Todo o serviço da Águia Automecânica 4x4. Protocolo de limpeza geral, moçada. 100% agarrado na orelha. E o menino chinês, aquele filho de dona Salete, está nos finalmentes ali colocando água. A água vai colocar o aditivo. 100%, moçada. Então é isso aí, serviço para mais alguns milhos quilômetros aí. Uns 100 mil quilômetros, né, menino chinês? Este é o menino chinês, moçada. Então é isso aí, moçada. Serviço pronto. Daqui a pouco a gente vai escutar melodia. Só que vocês querem escutar melodia? Pois é, eu tenho que sair agora. Vou ter que sair. Então, para não ficar sem o final do vídeo, dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminete classe A. O menino chinês está adicionando ali o aditivo agora, colocou um pouco de água, o aditivo, depois completa com água novamente, sangue para o sistema e fica pronto. Então você já deu um like no vídeo? Você já deu um like? Eu quero saber o seguinte. Para ser meu amigo, você tem que estar inscrito nesse canal. Quem é meu amigo, está inscrito no canal. Então se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Você tem que ver que tem três sininhos e ativa o sininho ali. Você ativou o sininho, aí fica show de bola. Aí fica show de bola. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, abraço! Transcrição e Legendas por Querida Carta